Música A Alerj pode criar uma frente de projetos de lei em benefício dos trabalhadores de entrega por aplicativo no Estado. A informação foi passada pela presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia durante a audiência conjunta com as comissões de trabalho e de direitos humanos que debateu a situação desses trabalhadores informais. De acordo com a parlamentar, são 32 propostas que tratam dessa temática na Casa, sendo 20 delas protocoladas nesta legislatura. E a ideia é reunir a força das comissões e dos demais parlamentares para avançar com a aprovação dessas legislações. Ela também informou que a comissão já vem conversando com institutos de pesquisa e inovação para pensar como a tecnologia pode contribuir na regulamentação desse serviço sem que isso promova o afastamento dessas empresas do Estado. Creio que parte da ciência e tecnologia a gente tem muita coisa para contribuir nesse sentido, que muita gente acha que a gente, regulamentando essa plataforma, a gente vai expulsar as empresas daqui e muito pelo contrário, não existe essa dicotomia. Se você tem só nessa legislatura 20 projetos de lei protocolados, isso e de mais diversos deputados, não é só do campo da esquerda e da direita, a gente tem tudo aqui. Eu acho que isso traz mais sensibilidade na Casa e a gente vai fazer o pedido para que isso se apresse, que a gente faça, quem sabe, uma votação no plenário só sobre essa temática, por exemplo. É uma ideia que a gente quer lançar e o mais rápido possível também. O representante da Associação União Motoboy Bike, Marlon Medeiros, falou da realidade enfrentada pelos entregadores de aplicativo que muitas vezes não possuem um lugar para beber água e usar o banheiro, por exemplo. Ele lembrou que esse é o trabalho principal da maioria e que eles desejam o mínimo em condições de segurança e direitos trabalhistas. Hoje em dia nós trabalhamos com medo, porque esses aplicativos estão sendo muito covardes. a gente não se sabe se hoje a gente está trabalhando, amanhã a gente acorda, vai abrir o aplicativo e está lá a mensagem você foi bloqueado, entendeu? Como eu estive falando, é o nosso sustento, sustento da maioria hoje. Virou, não é mais um aplicativo, não pode ser chamado de renda extra, ele virou a renda principal de muita gente. A maioria das pessoas que estão trabalhando com o aplicativo hoje é o sustento, é o que leva o pão de cada dia da nossa família, levar o pão para a nossa mesa, entendeu? Então a gente pede o mínimo, nós não estamos pedindo muito. Uma simples coisa que eles já fizeram já vai mudar a diferença de muitos. A deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, lembrou que só de janeiro a março deste ano houve 4 mil casos de ameaças e agressões a entregadores no Estado e destacou a importância de pensar políticas públicas para acabar com essas violências e garantir a dignidade desses trabalhadores. A gente vem trabalhando desde o ano passado, recebendo na Comissão de Direitos Humanos, diversos casos de violência e sofrida os entregadores e ao conversar com algumas deputadas da Casa, especialmente a deputada Élica, a deputada Dani Balbi, percebemos que essas denúncias vêm chegando nas diversas comissões também da Casa. E a necessidade também do Rio se fazer presente num debate hoje que é nacional da garantia dos direitos trabalhistas e humanitários desses entregadores e entregadoras. Então acho que hoje a gente quer juntar um pouco do poder público, um pouco das empresas e também a sociedade civil, os próprios trabalhadores impactados, para fazer um debate público sobre o tema e pensar que medidas a large pode adotar para melhorar as condições de trabalho e de dignidade humana desses entregadores e entregadoras. O representante do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos apresentou dados de 2022 do IBGE que, segundo ele, demonstram a exploração da informalidade e a importância de se regulamentar esse trabalho no país. O levantamento apontou, por exemplo, que quem trabalha via aplicativo possui uma jornada de trabalho maior e que apenas 36% desses trabalhadores possuem uma proteção previdenciária. A jornada de trabalho desses trabalhadores que trabalham por aplicativo é, em média, bem maior do que a jornada de quem não trabalha. Então o número geral da pesquisa é que a jornada é de quase 47 horas quanto uma jornada de 41 horas, em média. para quem não trabalha por aplicativo e outras informações também que vão na mesma direção mostrando que esse é um grande problema a informalidade relacionada ao trabalho por intermédio de plataformas digitais e que precisa de ter algum nível de regulamentação algum tipo de regulação para que os direitos mínimos desses trabalhadores sejam preservados. Para a presidente da Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi, o lucro das empresas não pode prevalecer ao cumprimento das leis nem violar os mais diversos direitos humanos e trabalhistas. Segundo ela, é preciso que o poder público cobre e responsabilize essas empresas sobre a precarização do trabalho. Seja em relação ao acidente de percurso que no caso dos trabalhadores e entregadores é uma realidade constante que não encontra nenhuma cobertura e nenhum amparo legal seja em relação ao próprio valor da força de trabalho que não tem qualquer regulamentação ou seja, cada aplicativo, cada plataforma cada empregador entrega um valor de trabalho sem qualquer tipo de base nacional muitas questões que acho que a Alerte pode contribuir não só no âmbito do Estado do Rio de Janeiro mas começar a lançar a luz sobre a situação da precarização do trabalho avançada, articulada obviamente com o estágio atual do capitalismo de automatização que na prática adoece, vitima de todas as formas, as trabalhadoras e os trabalhadores, sobretudo negros pobres, periféricos aquelas e aqueles que sofrem também com o descaso do poder público. Legenda Adriana Zanotto